Mostra de cinema de São Paulo, uma das maiores mostras que tem no Brasil. A gente tem um filme chamado Mundo Novo, dirigido pelo Álvaro Campos, que foi um dos primeiros caras a me dar uma chance nesse negócio. Ele foi um cara que me... sei lá, a primeira vez que eu escrevi, sei lá, diálogo para um filme, foi num roteiro dele, a primeira vez que eu escrevi um seriado foi para ele. Então, assim, é um cara um parceiro de longa data aí, e ele trabalhava na redação do Comédia, do Furo MTV, é um cara super talentoso. E ele tem... ele dirigiu o Mundo Novo, um filme que tem o pessoal do Nós do Morro. E a partir do dia 21 começa a Mostra de Sistema de São Paulo. Então, fiquem atentos aí, logo mais, eu estou todo dia dando refresh no site da Mostra, para ver que dia que vai passar o filme. E esse filme eu fiz a trilha sonora dele, fiz o trabalho de pesquisa, né, de cada música que pode conversar com cada personagem e tal, e tem bastante tempo nacional, tá ligado? Então, é um trabalho que a gente está muito orgulhoso, assim. Então, dia 21 começa a Mostra, e fiquem atentos aí para assistir Mundo Novo, guarde isso na cabeça. E aí, quando você vê lá, tipo, pô, dá para ver aqui... Porque vai ter no cinema e vai ter também online. Então, se você puder pegar uma sessão aí sem muita gente, vá. Se você preferir ficar, né, bem em casa, também é coisa mais segura, também essa é uma opção. Mundo Novo estreia na Mostra de Cinema de São Paulo, a partir do dia 21 de outubro. Boa, show, show, show. Música